Salve, salve! Boa noite a todos! Vamos começar então mais uma edição da Hora da Arte da Galeria Murilo Castro. Hoje eu tenho o prazer de falar com a Carol Maluf, que é uma grande amiga, uma queridíssima amiga, uma colecionadora muito sensível, e a Carol tem uma experiência internacional muito importante desenvolvendo um trabalho no terceiro setor, empresas de educação e arte... Ah, querida Carol! Oi, Murilo, que bom! Tudo bem? Saudade de você, cada vez mais linda, hein? Ah, imagina, obrigada! Que legal falar com você, Murilo, no meio dessa loucura toda! Pois é, pelo menos isso. A gente está conseguindo, nesse momento de distanciamento, aproximar de alguns amigos dessa forma, né? É, eu tenho falado com muitas pessoas que... Inclusive, eu não falava há muito tempo. Então, tem sido muito bom isso para mim. E conversado com bastante tempo, sem interferências externas. Então, tem sido muito bom isso. É, esses dias, a Natália... Meu departamento técnico, você conhece, né? Conheço. Cadê ela aí? Está aí, está aí. Ei, Carol! Oi, Natália! Mesmo quando a gente faz um bar virtual com um amigo, ele senta lá com o vinho dele, ele senta aqui com o vinho e ficamos conversando. Isso, exatamente. E aí você começa a falar... E como eu te disse, não tem interferência. Então, aí vai. Quando você vê, o tempo já passou e foi muito mais rápido do que você imaginou. É, é. Mas uma alegria. Fiquei muito feliz. Quero te agradecer. Quando você aceitou esse convite, primeiro que eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, um carinho muito grande. E você contribui muito. Então, é essa contribuição que eu quero mostrar nessas oportunidades das lives que você fez. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Marcelo. Mas foi muito tocada que você me chamou para a gente bater esse papo. Porque, para mim, é um papo, na verdade. Um papo. Pois é. E eu quero fazer uma primeira pergunta para a gente começar. Que é o título da nossa live. Quer dizer, por que você coleciona? Por que colecionar arte? Então, é incrível. Porque quando você me falou e você me falou que queria fazer essa live e me disse por que colecionar, quando eu comecei a pensar, eu acho que foi a pergunta mais relevante que já me fizeram em muito tempo. Olha. É incrível. É incrível. É uma pergunta absolutamente relevante e eu não tinha me dado conta do quão relevante, Murilo, essa pergunta foi. Que bom. E eu vou lhe falar, porque eu buscando a resposta para te dar, eu descobri um monte de coisas importantes para mim. e eu vou te dizer como é que aconteceu a questão de colecionar. Por favor. Quando eu perdi meus pais, eu tive que desmontar o apartamento deles. Então, eu cheguei lá e na hora de desmontar o apartamento... Foi quando? Ah, eu perdi os dois num período de... entre um e o outro, cinco anos. Então, foi um período pouco a pouco, entre 2013 e 2017. quatro anos. Então, eu tive que desmontar o apartamento e, assim, você começa a ver que tem muitas coisas que você não se deu para que tinham. E eu comecei a tirar os quadros da parede. Isso foi uma coisa muito importante. Meu pai tinha três coleções. Ele colecionava nítulos, que eram aqueles camassutras orientais, mais pequenos. Ele colecionava snuff bottles, que eram as garrafinhas, no espécie chinês, que eram carregadas, o ópio, dentro, que as pessoas tiravam. E ele colecionava uma terceira... Aliás, quatro coisas. Masbaha. Masbaha, que é o terço... Como se fosse um terço no sulmano, mas, na verdade, hoje em dia ele é usado para acalmar as pessoas. Então, é como se fosse um terço de bolinhas, que no mundo árabe é muito comum as pessoas usarem para se acalmar. Sim, sim. Quadros. Claro. Então, na hora que eu comecei a juntar toda aquela coisa, eu comecei a me dar conta que as coisas que eu não dei importância enquanto eles estavam vivos, estavam me contando uma história. cada quadro, cada peça, me lembrava um momento específico da vida dos meus pais. Quatro anos. Eu comecei a lembrar daquela peça chegando em casa. E quando você lembra daquela peça chegando em casa, te traz toda uma memória daquele momento. Então, meu pai não escreveu livros, sabe? Ele escrevia poemas, ele não escreveu livros, ele não deixou nenhum documento histórico sobre a vida deles. Mas eu posso te dizer que através de cada uma das peças, eu consegui localizar no tempo da minha história, momentos. E o que é mais incrível é o quadro, digamos. Vamos pegar o quadro como exemplo. O quadro, ele fala não somente do artista, mas ele fala também da pessoa e do momento que a pessoa está comprando aquele quadro. Então, ao longo da sua conexão, você vai vendo como as suas emoções e a sua vida mudam. O seu gosto pela arte, aquele quadro, naquele momento, significa alguma coisa. E dez anos depois, quando você olha para ele, você se pergunta por que eu comprei esse quadro? E aí é uma loucura, porque aquele quadro te conta um nome. você está aí? Você sumiu? Estou, mas eu não. Natália. Natália. Eu me inverti aqui. Como é que faz aqui? Desculpa, Carol. Não, imagina. Imagina. Desculpa. Você está pronto o quadro. Perdão. Então, na verdade, eu me dei conta que eu tinha um legado muito grande da minha história e da história dos meus pais e dos antepassados através da arte. Eu pude localizar o estado de espírito que meus pais estavam em dados momentos pela escolha da peça da compra de arte, pelo assunto. Aquilo te diz tanto, ele te diz muito mais do que o artista que fez. Ele te diz, a pessoa que escolhe uma peça de arte para colocar na sua casa, na sua parede, ela participa tanto quanto o autor daquela peça. É uma junção de quem fez e quem adquiriu. É uma história. E quem adquiriu, Carol, torna-se responsável por manter esse objeto de arte existindo no mundo e ali tem um conceito interessante que o Adriano Gomes deve estar conosco aqui da Escola de Gare e fala que é o círculo círculo mágico. Ou seja, além do prazer da obra de arte, ela tem uma história da compra, da aquisição. Então, tem toda uma memória que você está descrevendo agora que colocou na tese dele. Olha que maravilha! É toda uma memória. É o seu legado, é a sua história. Então, engraçado, porque eu tinha uma relação com a arte dos meus pais, da coleção, igual meus filhos têm relação com a minha coleção. Que é assim, mãe, não tem mais espaço nessa parede. Daqui a pouco eu vou tirar minha cama do quarto para você. Você quer a minha parede? E era assim, eu via chegar aqueles quadros, aqueles nitsukis, e eu falava, meu pai é um hoarder, que é aquela palavra acumulador. Eu falava, ele só acumula, acumula, acumula. e para mim era enchendo um espaço, porque era lindo, muito bonito, mas eu não tinha a noção do que estava acontecendo naquele momento. O cara, para você e para todos, tem um livro, eu esqueci o autor agora, chama A Lebre de Olhos de Âmbar, que é sobre uma coleção de nitsukes. Isso! Então, maravilhoso sobre o nitsukes, que conta o nitsukes. E conta a história a partir disso. É isso. É isso. Então, o nitsukes, ele tem isso, a Snuff Bottle tem isso, porque é a história toda. Edmund Deval. Edmund... Edmund? Edmund Deval. Edmund Deval, o meu departamento técnico, que não deixa passar nada sem resposta. É isso mesmo. Agora, na sua coleção, como é que você começou a colecionar? A primeira obra, foi fácil comprar, foi difícil, escolher... Foi. Como é que foi o primeiro momento, Carol? Me conta. Foi muito difícil, porque você não nota, você só nota depois, depois das primeiras peças, que você tem uma identidade artista, que você se relaciona com um tipo de arte mais do que a outra. Mas você não começa assim. Você não começa a sua coleção dizendo, ah, eu vou colecionar impressionistas, eu vou colecionar cubistas. você se dá conta do que você está colecionando, a partir da terceira, quarta aquisição, você começa a falar, opa, tem alguma coisa aqui que está em comum, né? E assim você começa a se identificar a sua arte, o que que te fala, né? Então, quando eu comecei, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu comecei simplesmente porque eu gostava das peças e eu procurava. Depois da terceira peça, eu entendi que eu era absolutamente geométrica, né? E nós vamos chegar nisso porque você tem uma participação muito grande nessa minha descoberta, não nessa, mas naquela primeira peça que eu suprei de você, né? a nossa que é basicamente é uma obra geométrica, né? Tem dúvida, né? E muito de... Como é que se diz quando você... Eu gosto muito de op art, né? Que é optical illusion, optical art. Eu gosto muito de artistas da década de 50, 60, que dizem a ficção dos filhotes do Marcelo de Chão, que é o óptico cinético. Cinético. E tem uma descrição do geométrico que é muito interessante e que faz todo sentido para mim. E faz todo sentido para você que eu gostava desse tipo de arte. É você tentar dar algum tipo de ordem para o caos. Exato. Então o que gosta do geométrico é porque é uma pessoa que está tentando buscar controlar, está tentando buscar organizar a sua mente, né? Então aquela visualização geométrica, ela tem muito a ver com a necessidade de ordem. Eu acho que é muito cinético o geométrico, o cubismo, a necessidade de ordem na vida, né? É engraçado isso que você está falando. Quando eu entrei na sua sala eu passando aquela olhada de óleo, primeiro a gente me sentia otimamente, estava tudo assim maravilhosamente colocado, a fuma de tudo. Mas é essa a linha mesmo, quer dizer, você veio a perceber isso no decorrer da sedução de cada objeto para você, né? Carol, tem uma coisa que eu falo que as pessoas não entendem. Eu falo assim, eu não vendo obra de arte. Eu apenas mostro. a obra de arte é a pula do dono. Não adianta eu fazer assim, Carol, todo esse figurativo, todo essa obra, é babaca e tal, não está na sua linha de entendimento. Acabou. E é incrível o momento em que ela te chama a atenção, porque a obra ela te chama. Então, e você às vezes está passando, andando, você fala, opa, alguma coisa me escamou. Aí você para, volta. É como se ela conversasse com você. No meu caso, no meu caso específico, eu sou uma conversadora absolutamente intuitiva. Eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho um histórico de estudo da arte. Então, para mim, o meu estudo acontece se me enganam as minhas aquisições. Eu vou aprender sobre mim mesma através da arte e das peças que eu adquiro. É uma coisa interessante. a obra de arte ela reflete a nossa personalidade. Tem um colecionador que eu também me esqueci de nome, ele fala assim, conheça a minha coleção e você me conhecerá. Exatamente isso. Não tem como. E eu falo que eu defino, tem um termo que eu chamo de coleção inteligente. Essa coleção que está dentro da sua sensibilidade, que você não compra por oportunidade. esse aqui está barato, compra esse. Aquele santo. De repente, você tem acumulador, você tem um pequeno punhão de coisa que não faz sentido, não tem nexo. Uma coisa não conversa com a outra. Não conversa com a outra. Uma coisa é inteligente. É isso. Quando você fala da aquisição, Carol, você já falou que você tem essa questão da sensibilidade, da conversa. A parte de investimento e de sensibilidade, como é que você equilibra esses dois parâmetros? Então, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque assim, no momento que eu comecei a adquirir arte, era simplesmente uma questão de prazer. Sim. Como assim? Mas o que aconteceu? Na época, eu comecei a consumir arte, eu não tinha um poder aquisitivo suficiente para comprar grandes e importantes obras. Então, eu buscava aquilo que me chamava atenção, como nós falamos, aquilo que eu gostava. coincisiu ou não, não sei te explicar como, que aquela peça, aquele quadro que eu comprei de um artista que estava começando, que estava dentro do meu budget, depois de dois ou três anos, aquele artista, o quadro que eu comprei por um valia seis, para te dar uma ordem de grandeza. e aí eu falei, opa, opa, isso aqui é uma loucura. Então, assim, eu sem querer, sem querer também, de novo, eu estava fazendo um investimento sem me dar conta, entendeu? E é que nem da bolsa, às vezes você acerta e às vezes você erra, mas no meu caso, como era intuitivo, eu não estava buscando acertar, aconteceu de eu acertar. Então, algumas vezes eu errei, mas nem por isso eu tirei a obra da parede e continuo adorando ela. Ela não é uma obra correta no mercado, mas ela é uma obra absolutamente correta para mim. Então, isso acontece. Então, hoje, se você me falar que eu sou uma investidora, de alguma forma, eu fui levada a ser uma investidora na arte. Então, eu às vezes levo isso em conta. Às vezes eu levo em conta. Eu falo, ah, eu acho que entre esse e esse, eu acho que eu gosto dos dois e esse, vai voar. Exato. Sabe o que? A primeira vez que eu entrei em uma galeria de arte para comprar um quadro, tinha um casal lá e eu não sabia o que eu comprava, aquela coisa. Aí, a galerista Selva Buquerque, que foi uma galerista muito importante, ela pegou aqui, com luz, com uma luz, ela virou e pensou, olha, conversa com o selo que está aqui que ele entende disso. Aí, eu fui e perguntei para ele, como é que a gente compra uma obra de arte? Ele virou para mim e falou assim, junte o útil ao agradável. Eu nunca mais esqueci. Você tem que comprar o que gosta e faça uma boa negociação. e busca entre dois daquelas coisas. É desse jeito que funciona mesmo. E o Delcinho da Costa, que é outro que eu revisei, ele fala assim, tudo que eu comprei por sensibilidade deu lucro. Tudo que eu comprei por investimento eu perdi dinheiro. Exatamente. Eu vou só te dar um paralelo muito engraçado. Eu trabalhei durante 20 anos na indústria fonográfica. Eu trabalhei com música e eu trabalhava com muitos promotores que faziam shows. Que faziam shows para o Brasil. Inclusive, época do Rock in Rio, Hollywood Rock, etc. E eu tinha naquela época um parceiro que a gente trabalhava que hoje ele ainda é um grande parceiro que se chama Fio Rodrigues traz todos os shows para o Brasil. E nós estávamos um dia sentados com um amigo nosso em comum virou para o Fio e falou assim, Fio, eu estou pensando em entrar nesse negócio de fazer shows. O que você acha? Aí o Fio olhou para ele e falou assim, olha, se você tem um monte de dinheiro e puder ir lá no seu quintal botar fogo e não se incomodar vai ser um monte de negócio. É um paralelo muito interessante com a arte. Se você está fazendo por amor e você não se incomoda de que você às vezes vai colocar um investimento maior do que o que você imaginou, às vezes vale a pena. Não. E é uma relação que eu falo assim, extremamente prazerosa. Minha vida primeira empresarial foi como empresa de informática. Em vez de interna e gravada, trabalhei para CEMIC, para os de Minas, fechava o contrato com o pessoal. Hoje a minha relação é direto com você, com os outros. Então a oportunidade que a arte me deu de conhecer pessoas interessantes, inteligentes, de construir o meu mundo de uma forma mais humana, melhor, eu sou muito grato. É um privilégio. Deixa eu fazer uma outra pergunta de repórter aqui sobre a coleção. Qual a obra de arte que você arrepende de não ter comprado? Isso é interessantíssimo. Eu vou dizer uma coisa e talvez eu não quero que me entendam mal, tá? Tem uma obra que eu adoro, acho linda, maravilhosa, eu não comprei, tá? Mas, e me arrependo, vou te contar por quê. Porque há muitos anos atrás eu fui numa feira de arte, antes de eu colecionar, antes de qualquer coisa, na hebraica, você sabe qual que é a feira de arte? Eu participei, eu tenho saudades da hebraica, tenho saudade, mas grandes momentos. Grandes momentos. Claro. E tinha um bucho pequenininho com um quadro bem colorido na época, que me chamou muito a atenção e falou muito no meu coração, e eu falei, eu quero comprar. Era Beatriz Milhazes. E como eu te disse, naquela época estava meio difícil, mas assim, era um preço que se fosse hoje, se falarem assim, aliás, ele nem existe mais esse preço, nenhuma obra dela. Claro. E aí fiquei aquela coisa, compro, não compro, compro, não compro, acabei não comprando, dez anos depois, enfim, aquele quadro eu poderia ter comprado na minha casa. Então, nesse sentido, eu me arrependo, porque é um quadro que eu gostei, lindo, e era um grande investimento. Porém, olha como a vida é. Hoje, ele não se encaixaria dentro da minha coleção. Exatamente. não era para estar na sua coleção com todo respeito. Exato. Eu respeito uma imensidão de artistas, mas que não fazem parte hoje da minha coleção. Não conversariam com a minha coleção. Fantástico, Carol. Então. Pois é. Às vezes, é difícil até definir obra de arte, porque as palavras vão tangibilizar uma coisa que existe como objeto, mas aí... Qual parente? Minha filha está falando assim que teria encaixado para ela o Beatriz Meliardi. Aí você sempre serve para alguma coisa. Fica a dica de presente, mãe. Fica a dica de presente, mãe. Mas, olha, eu me lembro na Hebraica, uma vez, de vender uma obra da Nazaré Pacheco. E ficou lá um dia. aí nós fomos trocar aquela obra que tinha no acervo uma outra obra, que era uma algema, inclusive, da Nazaré. O gesto que trabalha comigo bateu o preco, colocou a algema na parede, uma senhora estava passando, falou assim, ó, é isso que eu quero. A obra ficou dois segundos na parede. Quer dizer, é impressionante como obra tem dono, obra de arte tem dono. É isso que eu estou te falando. Não é a participação de quem faz, é quem faz e quem adquire. Os dois estão dentro daquela peça, não só quem fez. Por isso é que eu falo, o colecionador, no caso brasileiro, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a memória e a cultura brasileira é preservada pelo colecionador privado, que depois pode até fazer doações, né, para museus, criar institutos e tudo mais, mas o governo não tem essa, no Brasil, não tem essa. Esse incentivo. Não tem, né? E você tem uma história muito bonita de doação, você pode contar? Então, tem esse paralelo da falta de incentivo na arte, tem um paralelo muito interessante que é a falta de incentivo para o terceiro setor. É engraçado como nós temos, esse é um paralelo muito interessante, porque é como se a arte e o terceiro setor fossem, não, eu não diria irrelevantes, mas como se eles não fossem prioritários. Prioritários. Ok. Mas você acabou de dizer a coisa mais importante sobre uma nação, que é a sua memória, o seu legado. E o que carrega a memória e o legado não só de uma pessoa, mas de uma nação? É a arte. É a expressão da arte. Não tem outra forma de você manter esse legado. Então, deveria ser altamente incentivado, você deveria ter isenções, enfim, e você deveria também ter a possibilidade de criar fundações, como se faz lá fora, com a sua arte, com incentivos para você deixar as coleções abertas ao público. enfim, existe uma série de coisas que ainda precisam ser feitas para a arte, como no terceiro setor. Então, só um paralelo, hoje estava lendo no jornal ontem, que só o setor privado conseguiu mobilizar cinco bilhões de reais para o terceiro setor durante essa pandemia. Que maravilha! O poder do setor privado é o que mantém uma democracia. Exatamente. O que a gente manda é a população, é o povo. Então, se o povo entender a força que tem para manter uma democracia através do investimento na arte, na cultura, na desigualdade social, pronto, você tem uma democracia garantida. Garantida. E culta, inteligente. É. Eu falo que o mais bonito, um dos lugares que eu gosto demais, embora a gente não consiga ver todo, é o Museu do Louvre em Paris. Eu adoro o Museu do Louvre, porque ali você vê uma história da humanidade, né? Mas a coisa mais linda para mim, não só no Museu do Louvre, mas falando dele, dos museus, é ver grupos de crianças sentados olhando para o quarto e curtindo. Aquilo, para mim, é o que é de mais bonito no museu. É isso. É esse processo. Só uma historinha. Eu queria muito que meus filhos, quando eles eram pequenos, se interessassem por arte. De uma forma, como cultura. Não só gostar de arte, pintar, desenhar, mas eu queria que eles tivessem conhecimento de arte. E eu pensei, meu Deus do céu, se eu levar eles para o museu, no primeiro choque no Louvre da vida, eles vão sair correndo, vão me matar, nunca mais vão querer. Então, eu lembro que eu pensei, falei assim, como é que eu posso cativá-los na arte? E aí eu lembrei uma coisa interessantíssima que foi a privada do Marcelo Duchamp. É assim, é a melhor forma de você introduzir a arte para uma criança, é você lhe mostrar uma privada e dizer, olha, isso é arte, e chama arte dadá. E aí? Você está falando. Aí as crianças viram arte dadá, tem um negócio que se chama dadá, tem, e a privada é arte, é, pronto, acabou, acabou. Na verdade, não é uma privada, é um histório, né? Mas tudo bem. Então, você desperta uma curiosidade e o Louvre te permite passar por toda, então você pode ir para o outro e assim, não é? Agora, outra pergunta de repórter, qual que é a obra que você está buscando hoje para a sua coleção? Qual que falta na sua coleção hoje? Porque a coleção de arte é uma coisa que a gente constrói. Nessa tese do Adriano, ele fala que a obra de arte, a coleção é a obra de arte do colecionador, né? É o que ele vai construindo. O que você considera hoje que está faltando na sua coleção? Então, tem um, tem uma testa. Não é que eu vou querer te vender, não, é pergunta de repórter. Não, não, eu sei onde ela está, eu sei onde ela está, ela está lá desde 2014. Te esperando. Na mesma galeria, que você conhece a galeria em Miami que se chama As Casas, sabe qual que é? Sim, né? As Casas. Está lá te esperando. Tem um quadro do Jesus Soto. Maravilha. Chama Ambivalência. Eu acho que o dono da galeria, espero que ele não... Ele quer me matar, literalmente, porque eu entro desde 2014 e falo para ele, isso vai ser meu. Pronto. Negocia, 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 negocia e eu saio. Aí volto o ano seguinte e falo para ele que vai ser meu. Aí ele pega... E depois eu falo que pariu, meu. Para de zicar a minha obra, essa obra não está saindo da parede. Desde 2014 que você entra e olha... É desse jeito. e ela já está te esperando. Pode ter certeza. Não. E ele não está feliz com você porque ele sabe que obra tem dono. Pois é. Eu não vou falar o nome, uma pessoa muito conhecida, tinha uma peça do Pisa, peça maravilhosa, uma torre de Babel, 1,80m de escultura, a maior que o Pisa fez. Sabe? Chama Babel. Reproduzido nos livros e tudo. Quando eu comprei essa peça no ateliê dele em Paris, aliás, o Pisa é uma pessoa que eu sinto saudade dele. Vamos falar do Pisa. Você está com a minha primeira obra que eu comprei sozinha com as minhas economias? Foi um Pisa comigo. Foi um Pisa. É que eu não estou em casa. Ela está aqui. Eu estou tentando localizá-la aqui, mas não estou conseguindo. Enfim. Vai contar a nossa história aí, Carol, que eu vou dar uma sumidinha só para pegar o arquivo e aí a gente volta. Então, conta aí. Tá me vendo agora? É, pois é. Deixa eu contar esse cara. Depois você procura. Deixa eu contar. Aí eu comprei essa peça lá no Pisa e eu falei assim, é para o fulano de tal. Tinha certeza. Levei essa peça em duas SPA. E ele chegava e negociava e a gente não chegava em acordo. E eu falava com ele. Estou guardando essa peça para você. E a peça ficava na SPA o tempo todo. Ninguém se interessava. Só ele. na terceira ele comprou antes da feira começar. Então, vamos fechar em tanto. Agora eu vou fechar com você. A peça está na coleção dele. E eu sempre falei isso. Estou guardando essa obra para você. E ele é um grande colecionador do Pisa. Então, é isso mesmo. Não tem jeito. Agora... Eu tenho vários Pisas. Os meus Pisas são todos adquiridos pelo Murilo. E você... Aliás, foi graças ao Pisa que nós nos conhecemos. Que nós nos conhecemos. Muita gente. Lá na parte. Lá na USP. Que foi o primeiro Pisa grandão que eu comprei. Ah, exato. O arame geométrico. Ah, exatamente. E depois você comprou o Benjamin. Agora, recentemente, foi o Benjamin. Eu vou fazer a live com a Carol. Com o meu Benjamin aqui. Com o seu Benjamin. Exatamente. Eu amo o meu Benjamin. Depois você comprou o Cérvulo fantástico também. O Cérvulo. Comprei com você também. O Cérvulo maravilhoso. O Júlio Vindani. Que tem muito a ver com o Pisa. Nas relações de cores, de planos. Tem tudo a ver. Por isso que eu te falo. Eu sou sempre atraída. Acho que deve ser que nem namorado. Você gosta dele daquele jeito. Tem um biotipo. É meu tipo. Eu tenho um tipo de arte. Tem um colecionador amigo meu de Lima. Muito. Muito colecionador. Muito interessante. E uma vez eu falei isso no lugar. A coleção tem uma linha. E ele tem uma arte pré-inca. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa impressionante. Ele tem desenhos de Van Gogh. De Miró. De Chagall. Comprou duas obras do Benjamin. Enormes também. Então, ele pegou a história. Ele falou assim. Murilo. Eu não encaixo nisso não. Eu compro tudo que eu vejo. Mas é a persona. É a persona de cada um. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo que eu conheço na sua coleção, você não tem um artista que você mais foca. Você tem um estilo. Ou você fala assim. Desse artista eu quero ter mais, ter mais, ter mais. Não. Eu tenho. Por exemplo, agora eu estou obcecada pelo Felipe de Crozat. Que é aquele das ondas. De ilusão ótica. Sim. Para mim, ele é o novo expoente da arte visual ótica, cinética. É um jovem suíço que começou agora, não. Mas então eu estou obcecado. Então, por exemplo, eu já adquiri duas obras de arte. Que, na verdade, eu nem acho que eu deveria ter mais. Porque meu pai dizia uma coisa muito interessante também. Ele falava assim. Quanto mais do mesmo artista você põe na mesma parede, mais você desvaloriza a sua própria obra. Então, você tem que escolher aquela obra daquele artista. Por isso que eu estou te falando. Por que eu não tenho nenhum soto hoje? Eu já tive oportunidade. Vamos voltar. Eu já tive muitas oportunidades de comprar um resto soto. Muitas. Eu poderia ter três agora. Mas eu comprei. Por quê? Porque eu quero aquele soto. Entendeu? Porque se eu tivesse três ou quatro, eu ia desvalorizar a minha coleção de sotos. Então, eu quero aquele. Assim como o Felipe, hoje eu tenho aquele que eu quis. Eu comprei um outro. Hoje eu já estou... Opa, pera. Não vou mais fazer isso. Vou tentar. Obviamente, o Pisa, a gente tem dois ou três tamanhos diferentes. Eu sou... É isso. Eu sou... Por ele. Mas, enfim. Então, agora tem um outro artista que é um que, na época, não foi tão importante como o Lepard, o Vassarelli, que é o Joel Stein. E é que começou... Ele também fez parte desse movimento de Op Art dos anos 60 e 68, que eu estou pensando em adquirir mais peças dele. Por quê? Porque, entre elas, elas são muito diferentes. Sim. As partes deles são muito diferentes. Sem importância. Agora, um conselho. Nós vamos conversar mais depois. A sua coleção, então, tem essa linha e fica muito harmônico. Você vê aquilo de uma forma... É muito bom. Porque ali você estuda também. Você tem ali uma questão de idade, inclusive, dentro de um movimento, né? De arte cinética, arte geométrica, concreta. E são artistas que... Alguns participaram do movimento, outros não, mas que têm essa questão. Um conselho que você daria para um novo colecionador... Nesse caso que você falou, um conselho que você daria para um novo colecionador seria... Qual o conselho que você daria para um novo colecionador, baseado na sua experiência? Você está me perguntando se ele começar com a intenção de colecionar? Não. O novo colecionador... Bom, então, vou fazer uma pergunta. O colecionador, mas se colecionador, na sua opinião, ou se descobre colecionador? Ele absolutamente se descobre colecionador. Descobre. Eu, por exemplo, não tinha intenção... Veja, queria te falar a história do meu pai. Meu pai fazia de tudo para eu colecionar, Murilo. Ele tentou moedas. Ele tentou conselhos. Ele tentou qualquer coisa. Não, não rolou. Rolou no momento natural que eu me vi colecionador. Porque ele achava uma beleza na coleção. O fato de colecionar, não é? Então, eu acho que você se torna um colecionador. É. E, a partir daí, nunca mais esse vírus sai da gente, não é, Cláudio? Esse é um problema... Para pessoas como você... Acho que você deve ter um problema. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Faça. Vou te fazer essa pergunta. É você que vende obras de arte. Certo? E, às vezes, você traz elas do ateliê do artista e coloca. Às vezes, você até, talvez, compre lá fora para vender aqui. Às vezes, até você deixa em consignação. Você consegue vender todas as suas obras? Ou tem umas que você fala, essa eu não vou vender? Olha, essa pergunta, galera, ela é dramática até de pensar. Porque eu comecei... Eu era empresário de informática e comecei colecionando obras. E, nesse momento, há 20 e poucos anos, tinha um artista que estava vivo aqui em Belo Horizonte, chamado Inimade Paula, que é uma fundativa bonita. E eu me envolvi muito no trabalho dele e fundei aqui a Fundação Inimade Paula com ele. Então, tornou-se um grande amigo e tal. E tive muitas obras. Mas, enfim, depois eu vendi a empresa de informática e contei a galeria. E muitas obras da minha coleção. A partir do momento que eu tinha galeria, meus amigos chegavam e falavam assim, agora você é macho, agora você tem que vender. Então, eu vendi algumas obras que me doeram o coração por causa desse momento. Hoje, eu tenho algumas obras na minha casa, aqui onde estou, que são obras do meu coração, sabe, Carol? Não estão disponíveis para venda, não. O seu seu seu, né? Agora, a gente nunca sabe também o que vai acontecer. Quer dizer, o que eu falo é o seguinte. Muitas vezes eu trago uma obra para casa e aqui ela faz um estágio e ela me dá uma alegria tremenda a convivência com ela. Quando ela acha uma outra relação afetiva, ela vai com todo o meu amor também para a casa do outro. Então, ela não me faz sofrer. Pelo contrário. Então, hoje, quando eu vendo uma obra que eu gosto, eu não sofro por isso. porque ela, a obra, tem vida própria, né? Então, você, por exemplo, quando você viaja, eu tenho certeza que você sente saudades. Sinto. Das minhas partes. De uma mais até do que de outra. Sinto. Sinto. E tenho ciúmes, não gosto que mexe, não gosto que... É como se eu fosse minha amiga, a gente não mexe com amigo meu, não gosto da mão desse amigo, cuidado com o cara, né? É isso aí. Desse jeito. E, então, essa questão, eu falo, a obra de arte, ela carrega uma parte de humanidade do artista, da parte boa do artista, sabe? Porque o artista, para mim, é aquilo que é mais próximo do divino, qualquer que seja o seu conceito de divino. Isso. Você sabe que Platão não gostava das artes, né? Platão não gostava das artes porque era uma relação exatamente como você disse. Ela era uma relação tão apaixonante, né? Ela tirava uma relação patológica. Ela tirava você do seu eixo de razão. Tira. Toda patologia que tira do eixo da razão. Então, é óbvio que muita gente... E faz todo o sentido do mundo. Você vê, às vezes, você não... Tem gente que coleciona arte que, assim, putz, eu tenho que comprar um quilo de feijão hoje ou esse quadro? Vou comprar o quadro. Fica assim, um quilo de feijão. É patológico, né? E aqui entra um conceito. Principalmente, eu acho que, nesse momento, a gente está vivendo algumas mudanças paradigmáticas importantes de conceitos e tudo mais. Embora, exatamente por ser um momento difícil, né? Hoje, você... A casa, mais do que o local de dormir, acordar e sair, é um local de convivência contigo mesmo, né? Quer dizer, os seus objetos dentro da casa, eles têm que conversar realmente com você. Não podem ser objetos que foram colocados e você não sabe a história. Uma coisa que, às vezes, me deixa triste. É chegar na casa de alguém, eu vejo um quadro, que eu não sei quem é, e pergunto, de quem é o quadro? Você fala, eu também não sei, não. Foi colocado aí. Então, assim, é uma relação interna, né? No seu espaço, que você não sabe com quem você convive. Então, a obra de arte, ela carrega esse companheirismo. E hoje eu vejo que as pessoas estão repensando esse espaço e isso vai trazer cada vez mais a obra de arte como um conceito fundamental na felicidade das pessoas. Sim. Eu acho que a obra de arte, quando você traz ela para dentro de casa e você olha para ela, você entende muito daquele momento que você está vivendo. É impressionante como eu vejo, através das obras que eu tenho em casa, os momentos em que eu estava mais para cima ou os momentos em que eu estava mais para baixo. Então, a coloração das peças que eu comprei quando eu estava num momento específico da minha vida é muito diferente de outros momentos. E, às vezes, tem obras, já aconteceu comigo, deu o olhar para aquela obra, e eu falei assim, meu Deus, o que isso está fazendo na minha casa? E você querer tirar aquilo da parede, já me aconteceu de eu tirar. Porque o momento que eu adquiri aquela obra, ela tem um significado que eu não quero mais. Mas na época eu me toquei. Na época eu não me liguei. E isso são as nossas relações com as pessoas também. Tem pessoas que a gente encontra, às vezes, um dia elas não fazem um bem tremendo e depois elas não... Pronto. Isso. Passou. Desculpa. Então, assim, há a alma na obra de arte. E é uma coisa... Por isso que eu acho que a pessoa monta uma coleção. Ela não compra uma coleção de arte. Exato. Ela monta uma coleção. Esse é um processo que até é infindável. E muitas vezes, a gente sabe, a pessoa compra por paixão, como é o meu caso, o seu caso, outras vezes por vaidade. Mas a vaidade também é humana. É humana. Faz parte. Toda expressão é legítima. Toda expressão é legítima. Não é? Toda expressão é humana. Pois é. Isso tudo... Toda essa psique humana está absolutamente dentro do processo de arte, de escolha de arte. Totalmente. Por isso é que é difícil explicar essa relação, porque ela é mais profunda do que a compra de um carro. muito mais profundo. E o Zé Olímpio... Mas veja, veja, veja. Não, só um parênteses aqui. Ela segue, não, porque um carro, um colecionador de carro, é parecido também. É outro personagem. E eu acho que o carro, por exemplo, no caso de... Não sei como é que é... Mulheres. Para mim, eu gosto de carros quadrados, mas me disseram que o homem não gosta de homem quadrado. É de carro quadrado. Mas, enfim, eu acho que a relação que o homem tem com o seu carro é muito específica também. E o carro que o homem tem diz muito dele mesmo. Mas, enfim, é com arte também. Tem um colecionador aqui, amigo nosso, Beto, que é uma coleção maravilhosa. Eu só falo que ele ama. Ama. Cada obra dele também. Ele ama. E tem o Zé Olímpio. Ele tem uma frase que eu vou citar, porque ele citou no jornal. Ele fala que ele compra por paixão. Ele não compra por investimento. Mas, quando você compra por paixão, você pode até tornar-se um bom investimento. Porque assim é a obra de arte. A coleção dele é uma coleção importante. E o homem que tem o olhar. É que nem o negócio. Quando você vai começar um negócio, se você começa o seu negócio por paixão, faz sucesso. Se você começa o seu negócio porque você acha que aquilo está dando certo na mão de outras pessoas e na sua mão vai dar certo, não dá certo. Então, todos os negócios que deram certo são negócios que nasceram de paixão. Do fundo do porté. E hoje, isso é importante a gente conversar, Carol, porque, como você falou, de repente você descobriu que você tinha um patrimônio, que você estava fazendo investimento. Mas esse não pode ser o conceito principal da aquisição. E isso hoje está muito em voga. As pessoas estão comprando muito obra por investimento e tudo, mas, ok, até movimentam o mercado. Mas compra obra de arte, muitas vezes, para os outros verem, e não para o seu convívio próprio. Então, isso acho que é uma inversão, realmente, naquilo que a arte pode dar, dessa alegria interna. Mas, que nem eu te disse, Murilo, você tem razão, mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, se a pessoa está comprando a arte para o outro ver, é a forma de ele se expressar. Eu me expresso para você me conhecer através do que eu tenho na minha parede. Se você quer saber como eu penso, você vai... Você entendeu o que eu quis dizer? Mesmo se você está comprando pelo motivo errado, você está mandando uma mensagem. porque a pessoa que vai entrar na sua casa e vai ver aquele quadro de um bilhão de dólares vai entender o recado também que você quer mandar. Vai entender. Não vai entender? Então, absolutamente, essa expressão é válida, né? Está certo. De qualquer forma, é o que eu falo, tudo isso é melhor do que parede branca, né, Carol? Ah, não tenho dúvida. Sabe, eu acho... Ou papel de parede, né? É. Então, essa questão, seria muito importante mesmo as pessoas participarem mais do mercado de arte. Ah, eu não entendo. Deixa a sua sensibilidade andar na frente que você vai se conhecer e vai pegar o caminho, que é a sua história. Deixa essa coisa... Agora, me conta uma coisa. Qual é a obra de arte que você tem que você mais ama? Aquela que chegar o ladrão, você fala assim, leve todas, mas deixe esta. Eu tinha um amigo na escola que é exatamente minha idade. Ele chama Rafael, eu não sei se ele está assistindo a gente. Ele chama Rafael Castoriano. e ele tem uma galeria em Nova York. Sim. Essa galeria chama Cream Art. Ele faz... Ele pega grandes artistas e pede para que eles desenvolvam produtos cometíveis com a sua arte. Então, por exemplo, ele pega uma Marina Abramo, que diz para ela qual é o seu sabor, e ela desenvolve um produto, uma obra, uma sobremesa. E é isso que ele faz. Mas, enfim, eu lembro que nós tínhamos 14, 15 anos e nós sentávamos na escola e nós falávamos do futuro. O que nós íamos ser, o que nós íamos fazer, como que a gente ia explorar o mundo, virar celebridade, ter uma ilha no meio do pato quinto. Enfim, a gente tinha essas aspirações todas. E aí, o que aconteceu? Um dia eu encontrei uma obra do Joel Stein, que eu te falei do Joel Stein, na parede dele, na galeria dele. E, obviamente, que na hora ele falou, essa não está vendo, essa é minha. Aí eu falei, mas eu quero essa. Ele falou, mas essa é minha. Então, ficou aquela coisa, é nossa. Então, eu comprei a obra. Eu comprei a obra. Além da obra ser de um artista que eu sou apaixonada e, como eu já te disse, eu quero mais obras que apesar que eu não deveria ter. Mas, enfim, ela carrega uma história muito particular, que é a minha história com o meu melhor amigo, que, por acaso, virou ele um grande galerista e foi dele que eu comprei uma obra que eu adoro. Enfim, então, essa pode levar tudo, só não pode levar a minha história. uma coisa que eu falo é que quando eu visito a exposição, eu vou sempre pensando qual obra que eu quero, qual dessas obras eu vou roubar. Porque assim, eu escolho aquela que presta atenção em todas, para escolher uma. O Delci, que é o colecionador que eu fiz a entrevista, ele faz com todos os colecionadores um ladrão em potencial. não tenha dúvida, na casa do outro, você nunca teve vontade, você nunca entrou na casa de alguém e ficou com vontade de pegar o quadro, botar debaixo do braço, depois lá. Mas não é? Se as cadeias do Brasil fossem mais civilizadas, a gente até correria mais... A gente decora a cela toda. Imagina, Carol. Que coisa maravilhosa! Todas as paredes decoradas. Aí você fica a cela sem dúvida, você pode decorar. O teto. Mas esse é um vício, esse é um vício bom. Porque quando você coloca uma obra de arte na sua casa, você tem a questão do prazer, você tem um envolvimento cultural com a história do seu tempo, do seu país maior, inevitável. A obra de arte, muitas vezes, é um desafio intelectual. Para você analisá-la, conviver com ela, entender mais coisas. Então, ela se desafia intelectualmente mesmo. Não só pela forma, mas... Essa obra do Cervo que você comprou, essa simplicidade, você pode ficar ali, elaborando. Essa obra do Cervo é ótima, porque as pessoas chegam em casa, especialmente os amigos dos meus filhos, e eu coloco eles para eles olharem por todos os ângulos e tentarem entender. E aí começa aquela discussão, não, mas é um quadrado, não, mas não é, não é isso, aquilo... E é maravilhoso, porque eles passam horas falando sobre isso. Imagina, e são linhas que formam... São linhas, um cubo, acabou. É só um cubo. Então, é impressionante a capacidade que a obra de arte tem de gerar um exercício intelectual maravilhoso, fantástico. a Céssica está falando para ela contar uma história do tio Rafa. Ah, sua filha está falando para você contar uma história do tio Rafa. Eu contei. O tio Rafa é a história do Joel Stein, que eu contei. Ela tem as bolhas com dançarinas. Tem muitas histórias para te contar. Não sei quanto tempo a gente ainda tem, então... Nós temos sete minutos ainda. Sete minutos. Você quer contar uma historinha? Conta uma história. Por favor. Você quer que eu conte essa historinha? Eu não vou contar das bolhas hoje, que a minha filha quer que eu conte das bolhas, que eu agora também coleciono vídeo-arte. Não sei se você chegou a ver em casa que tem o da casa que são as bolhas. Enfim. Então, é aquele vídeo contínuo que não para. Enfim. Então, essa história é que ela quer que eu conte das bolhas. Mas eu não vou contar das bolhas. Fica para uma outra vez. Eu vou retomar só a questão da coleção do meu pai para a gente terminar onde a gente começou. Exato. Eu quero saber o que a gente vai fazer com o futuro das coleções. A última pergunta minha é o destino da coleção. Então, conta do seu pai que eu acho um monte de coisa importantíssima. Antes de eu terminar, eu queria mandar um beijo para o meu tio Jorge Bussado, que é um grande artista e que eu ainda vou colocar aqui umas obras dele que são maravilhosas. Jorge Bussado, guardem esse número porque ele faz com a alma dele. Ok? Tá. Eu queria falar o seguinte. Quando eu tirei as obras do meu pai da parede e trouxe para a minha casa, coincidentemente, eu viajei, fiz uma viagem para o Líbano. E nós somos imigrantes, nós viemos do Líbano com todas as obras de arte do meu pai. E num jantar, eu estava num jantar, uma senhora na minha frente e perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu trabalhava no terceiro setor e trabalhava também com arte, organizações dedicadas à arte. Ela me disse que o Líbano estava construindo o primeiro museu de arte moderna. O Líbano não tem museu de arte moderna. e que se chamaria BIMA, Beirut Museum of Art. Ok? Ok. E naquele momento eu senti uma emoção e meus olhos se encheram de lágrimas. Ela não entendeu nada. E ela falou assim, por que você está tão emocionada? Eu falei assim, porque eu encontrei a casa, meu pai vai voltar para casa. e ela disse, como assim? Eu disse para ela, eu tenho, você não vai conhecer talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, tem um artista que se chama Paul Gragossian. Paul Gragossian hoje é um dos maiores, já é falecido, do Oriente Médio e da Ásia. Ele está em todos os museus, na Rússia, na China, ele está em Dubai, em Abu Dhabi. Existem alguns colecionadores, inclusive no Brasil, de Paul Gragossian. e meu pai era um grande colecionador de Paul Gragossian. E eu perguntei para ela se eu poderia doar um Paul Gragossian que era do meu pai. Ela disse, mas você vai doar um Paul Gragossian? Eu falei, eu vou, porque é como se fosse um portinário no Líbano. Claro, claro. E eu falei, eu vou doar porque ele tem que voltar para casa. E meu pai tem que voltar de alguma forma para casa. Que bacana. Em setembro de 2019, eu peguei dois quadros da coleção do meu pai, do Paul, e foi doado ao Bima, que é o Beirut Museum of Art, porque é lá que eles pertencem. e é como nós voltamos para o Líbano. Que bacana. Porque não tem mais ninguém da minha família no Líbano. Então, a forma que eu volto para o Líbano foi através de dois quadros do meu pai que vão estar na parede do Bima e a coisa que mais você não vai nem acreditar nisso. Mas na semana que eu doei o quadro era a semana de arte moderna no Líbano e um dos curadores era o filho do Paul. E quando ele me viu chegando com o quadro do pai, eu tenho essa foto, está no meu Instagram, quem quiser olhar no meu Instagram, tem uma foto minha com o filho Emanuele, que é filho do Paul. Enfim, é uma história, somos grandes amigos hoje e éramos amigos de infância porque Paul pintava para o meu pai. e essa é outra história, mas enfim. Então, esse é o legado. O que vai acontecer com a minha coleção? A minha coleção que você conhece, Murilo, eu chamo ela de Pequenas Grandes Obras. Perfeito. Porque todas as obras são pequenininhas. Você já sabe, o apartamento é pequeno. Elas são muito relevantes e muito importantes, mas em medidas pequenas. Então, ela tem um nome, é uma coleção de pequenas, grandes obras que um dia eu pretendo transformar em uma pequena fundação para ser administrada pelos meus filhos. Muito bom. É isso. Carol, eu acho essa história do imigrante que veio e agora você volta para lá, o seu pai volta em definitivo. Em definitivo. Forever. Olha que coisa mais fantástica. Então, você está fazendo um caminho familiar através da arte que permanecerá por toda a história do Líbano. Isso. Não fosse a arte. Especialmente num país totalmente destruído, imagina. Querida, nós temos um minuto. Eu quero agradecer a você, agradecer as pessoas. Assim, a conversa pode continuar mais dez horas, porque é bom demais falar com você. Bom demais falar com você, bom demais que você me deu essa oportunidade de falar de uma coisa que me é tão importante e que eu nunca falo desse assunto. Vamos falar mais mesmo. eu tive um almoço em casa com as minhas primas queridas que estão todas assistindo aqui e elas me deram a honra de eu poder mostrar para elas um pouquinho do meu mundo e isso me deixou tão feliz. Então, eu tenho poucas oportunidades de contar. Então, muito obrigado. Mas foi ótimo. Mas foi ótimo. Muito obrigado. Em breve, nós vamos fazer um tim-tim. Vamos fazer um tim-tim com a nova exposição que você vai fazer na sua galeria em BH, onde eu vou. Porque nós temos muitos amigos em comum aí em BH que estão me esperando para ir aí para a gente visitar a sua galeria e a sua próxima exposição. Compromisso fechado. Um beijo para você porque agora deve acabar a qualquer momento. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigado, Carol. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.